Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu estou na Autocraft BMW para mostrar para vocês Mini Cooper S 2023, que chega em torno de R$ 269 mil, um pouquinho mais em conta do que a versão 100% elétrica, que custa na faixa de R$ 289 mil. Qual seria a sua escolha, 100% elétrico ou o tradicional a combustão? Vamos conferir todos os detalhes dessa unidade na cor verde, com o teto branco, que está muito bonita. Começando pela frente, o para-choque foi levemente reformulado, trazendo agora aí mescla de Black Piano com esse preto fosco aqui na entrada de ar. Falando em entrada de ar, bem grande, assim como esta aqui na lateral também. Sensor de estacionamento frontal, aqui já é um preto fosco. Logo S, logo da marca. Aqui parece ser uma entrada de ar, mas é tudo fechadinho. Conjunto óptico trazendo iluminação full LED, com esse DRL já característico dos modelos Mini e mais Black Piano nesta moldura. O capô traz linhas até que sóbrias, ao contrário desse desenho de roda, que eu achei um desenho esportivo, todo em brilhante também. É um aro 17, pneu 205-45, a pinça de freio numa cor normal. Moldura passando por cima dela em plástico, com o sensor lateral do parque assiste. Esse acabamento também passando por baixo das portas. Novamente o badge da letra S. Retrovisor pintado de branco, assim como no teto. Todo Mini você tem várias opções de personalização. Black Piano na coluna A, também aqui na coluna C. E esse friso encromado, passando praticamente por toda a área em vidra assada. Também temos preto na maçaneta, com botão do QL e chave presencial. A roda de trás, logicamente, com o freio a disco. E aqui temos o teto solar, juntamente com uma antena estilo normal. O aerofólio invade bastante o vidro traseiro, com esse leve aplique aerodinâmico, brake light integrado, lanternas em LED, também com essa assinatura marcante da Mini. Tem novamente essa moldura escurecida, assim como nesta parte, onde traz aqui embaixo a câmera traseira. E mais abaixo, o para-choque, com essa pegada bem esportiva. Preto fosco, sensor de estacionamento e duas saídas de escape. O nome Cooper S presente. Porta-malas, tamanho pequenininho, né? Já uma coisa comum dos Mini. Temos aqui 211 litros, os bancos são bipartidos, tem vários ganchinhos nas extremidades, iluminação. E aqui, uma tomadinha, 12 volts, bem escondida, né? Mais abaixo, mais um espaço para você colocar pequenas coisas. E um detalhe bem curioso, ó. Esse tampão, ele fica travadinho. Lembrando que esse carro vem com pneus handflat. Mais acima, plástico cobrindo praticamente toda a tampa com triângulo. E esse é o cílio para fazer o fechamento. Certo, pessoal? Um verde bem bonito, né? Afastando aí para vocês conferirem. Vou falar também sobre medidas. 3,87 metros de comprimento, 1,72 de largura, 1,41 de altura, 2,49 de entre-eixos. E aqui dentro, acabamento BMW, que a gente conhece. Material macio ao toque, mais brilhante, maçaneta com travamento e abertura, saída de som, comando dos vidros, rematimento do retrovisor, também presente. Couro onde coçamos o braço, um espaço pequeno de porta-objetos aqui, já no material rígido. Soleira Mini Cooper S, pedaleiras normais, toda a parte de iluminação você aciona por aqui, já traz acendimento automático. E o banco, bem bonito, estilo esportivo, abas bem pronunciadas, mesclando couro com essa alcântara. Tem ajuste de joelho também. E aqui embaixo você faz os ajustes manuais de inclinação e profundidade. Vamos entrar para ver este cockpit, bem aconchegante, trazendo o volante em couro. É o novo design da marca, com configurações do piloto automático, que é do tipo convencional. E aqui detalhes da multimídia, já tem pedal shifts, haste de seta e aqui limpador dos para-brisas. Painel 100% digital, já já mostro para vocês. Aqui embaixo você consegue fazer o ajuste da coluna de forma manual, tanto altura como profundidade. Cooper S em funcionamento, mostrando para vocês o painel digital. Ele fica integrado aqui na coluna, é um design muito bonito. Desse lado, RPM, do outro lado, nível do combustível e no centro, a velocidade. A gente consegue trocar poucas informações, que ficam aqui na parte de baixo, através deste comando aqui. Vocês conseguem perceber o odômetro de forma geral. Ele mostra também a data, informações de temperatura do motor, dados de consumo, quanto ele está fazendo no momento. E mais informações de combustível de forma geral. Certo? Basicamente é isso neste painel. E aqui a multimídia, uma tela de 8.8 polegadas. Ela é touch screen, show de bola. Já tem Apple CarPlay e Android Auto. Essa conexão do Apple CarPlay, se eu não me engano, é sem fio. A do Android é com fio. Vou deixar certinho para vocês aqui embaixo na descrição. Bom, tela inicial dividida em várias partes. Temos aqui comunicação, mostrando data. No centro, a parte do áudio em si, o rádio que vocês estiveram ouvindo no momento. Tem também o GPS. Você pode clicar para ele maximizar. Qualidade da imagem muito boa. Aqui algumas configurações de rota, instrução de voz, informações de trânsito em tempo real. Beleza? Apertando aqui na lateral, ele volta para home. Você pode jogar para o lado para observar mais funções. Aqui informações de consumo, distância percorrida. Mini connected. E você arrastando para o lado, mostra também notificações. Beleza? Uma mídia bem fluida, bastante funções. Aqui tem alguns atalhos também da parte de mídia, do rádio. Tem aqui a comunicação com o seu smartphone, mostrando contatos, últimas chamadas. Novamente, o GPS para você inserir endereço. Últimos destinos. Inserir novo destino. Configurações gerais aqui do veículo. Tem a parte de luz, porta-chave. Configuração do sistema, que você pode mudar idioma, display, data e hora. Conteúdos do menu principal. É uma mídia muito configurável. Perfil de motorista, que você pode trocar também. Motorista 1, 2, 3. Status do veículo. E, além disso, chamada teleservice. Você também tem essa opção aqui. Tecnologia em ação, informações de condução e muito mais. Uma coisa bacana dessa mídia é que traz os comandos físicos. Comandos aqui de volume, para você trocar as faixas. Aqui você pode salvar também. Qualidade é boa. E uma coisa muito bacana, conforme você vai aumentando e diminuindo o volume, essa iluminação vai interagindo com as funções que você tem aqui nesta mídia. Mais abaixo, comandos de climatização. Ar-condicionado digital de duas zonas. Controle da zona 1, da zona 2. Já traz o modo automático. E aqui, a intensidade do vento. Mesma coisa aqui no ar-condicionado. Quando você vai aumentando a intensidade, a luzinha aqui também vai piscando. Mais funções do ar. Aqui tem a função máxima e os desembaçadores. Barulho do sensor de estacionamento. Start-stop, ignição, controle da estabilidade e tração. E os modos de condução. Basta você levantar esse botãozinho, que traz um acabamento muito bom, por sinal. Ele já acusa aqui na mídia. Tem o modo equilibrado. Traz o modo esporte. E tem o modo green também. Que é como se fosse o mais econômico, né? Podemos dizer. Também já aparece aqui no painel, sempre que você muda. Mais abaixo, tomadinha USB, do tipo normal. Com uma tomadinha 12 volts. Um espacinho pequeno para você colocar objetos. Dois porta-copos. A chave do modelo padrão da marca também. Com abertura e fechamento da porta. E também do porta-malas. E esse câmbio, com essa pegada bem peculiar, bem diferente dos modelos Mini Cooper. É um dupla embreagem de 7 velocidades. Deixa eu mostrar para vocês a imagem da câmera traseira. Qualidade muito boa. Esse gráficozinho aqui também do sensor de estacionamento. Para te ajudar na hora de estacionar. Tem também as funções sequenciais. Couro na manopla. E aqui comandos da mídia, né? Os comandos físicos que você também pode controlar. Girando aqui esta manoplinha. Botão de voltar. Opções. Menu. Atalho para o GPS. Navegação. Mídia. E também mais dados de rádio. Freio de estacionamento normal. O apoio de braço forrado em couro. Com mais um pequeno espaço de porta-objetos aqui. Você consegue levantar ele também para te facilitar na hora da condução. Porta-luvas com essa queda suave. Espaço bem fundo. Trazendo iluminação. Falando em iluminação. Tem aqui essa luzinha ambiente. Nas portas a mesma coisa. Você consegue mudar logicamente. Esse carro já vem com redap display. Um ponto positivo. Retrovisor eletrocrômico. Aqui a luz da cabine. Amarelinha. Tem mais essa configuração de luz aqui. Que você pode optar. E novamente aqui. Você consegue trocar também através deste comando. Já ficou um azul mais escuro. Deixa eu mudar aqui agora para um roxo. Só de você apertar aqui meus amigos. Ela já vai mudando o atalho. Muito legal isso. Facilita na hora da personalização. Beleza? Botãozinho do SOS. Concede na marca. E o teto solar. Na verdade é um teto duplo. Já existe um aqui na frente. E outro aqui atrás. A redinha você abre e fecha de forma manual. A abertura e o fechamento de forma elétrica. O teto propriamente nessa cor mais clara. Com o PQP desse lado. Não tem para o motorista. E nem ali na parte traseira. O acabamento é muito bom. Para sol com espelho. Iluminação. Desse lado a mesma coisa. E o acabamento padrão BMW. Tudo macio ao toque. Sol assinado Harman. Cardon. Deixa eu aproximar para vocês conferirem. Qualidade muito boa. Mais uma saída aqui em cima também. Mais black piano. Passando essa saída de ar. Num design muito bonito. E assim como essa da ponta também. Certo pessoal. Mostrando aí então para vocês. Detalhes da parte da frente. Vamos conferir a traseira. Para você acessar a segunda fileira. Você tem que fazer essa configuração aqui do banco frontal. Você puxa aqui. E ele já vai inclinar um pouquinho. E você tem que puxar essa alavanca. Para ele vir totalmente para frente. E também tem essa alavanca aqui atrás. Para ele ficar exatamente dessa forma. Aí pronto. Liberou o acesso aqui atrás meus amigos. Não tem como fazer milagre né. É um espaço bem apertadinho. Mostrando para vocês os bancos. Também forrados em couro. Tem um porta copos ali. Isofix. Cinto de três pontos também para todos os ocupantes. Beleza. E o teto solar até que bem grande. Show de bola. Dando uma comodidade a mais né. Um item exclusivo. E é assim que fica a minha posição. Com uns 72 sentado aqui atrás no Cooper S pessoal. É complicado né. Sobra aí praticamente três dedos. É um carro só para duas pessoas. Aqui se você ajustar o banco para a sua posição de dirigir. No meu caso eu com os 72. Sobra praticamente nada de espaço aqui nas pernas. Eu não consegui nem trazer ele totalmente para trás. Porque não ia dar nem para filmar. Tem porta revistas aqui. Deste lado também tem. Aqui vocês conseguem ver ó. Realmente não sobra nada. Então é um carro para duas pessoas. Tem esse porta copos. Aqui desse lado também. Mais duas saídas de som. Assinado Harman Kardon. O apoio de braço aqui ó. Mas é no material rígido. É um carro confortável. Bonito né. Tem um desempenho interessante. Mas só para duas pessoas. Se você tem família. Quer comprar um Mini. Tem que ser esse carro aqui com quatro portas. Beleza? Vamos ver agora a motorização. O Cooper S2023 vem equipado com motor 2.0 Twin Power Turbo. Quatro cilindros. Que rende 192 cavalos. E o torque fica na faixa de 28 quilos. O 0 a 100 na faixa de 6.7 segundos. Lembrando que o câmbio é automatizado. Dupla embreagem de sete velocidades. No quesito acabamento. Ele vem aqui com esta capa bem grande. Escrito Mini. Twin Power Turbo. Manta acústica. E duas hastes pantográficas. E um detalhe muito legal desses modelos. É o capô perfurado aqui. Para fazer o encaixe perfeito deste conjunto óptico. Informações de consumo. De acordo com o Inmetro. Este carro na cidade na gasolina faz 10.3. Na estrada 13.4 km por litro. Mais informações. Vou deixar certinho na descrição. E é assim que funciona toda a iluminação do Cooper S. Como eu falei no início do vídeo. O farol Full LED. Aqui onde traz o DRN. Também fica a luz de seta. E no projetor farol alto e baixo. Desse lado repetidor de seta. Não fica no retrovisor. Nesse estilo aí bem sóbrio. Bem limpo. E a traseira. Com esta disposição de acendimento. Luz de seta no centro. É uma lanterna muito bonita. Com esse gráfico aqui. Formando a luz de posição. Luz de ré mais abaixo. E aqui no meio. Fica a lanterna de neblina. A placa. Na cor branquinha também. Em LED. Certo meus amigos. Este carro vem com sensor de chuva. Traz o sistema Comfort Access. O que é isso? Você estando com a chave. Você se aproximando. As portas abrem. Tem também aqui mais itens de segurança. Para eu comentar com vocês. Através deste comando. Na mídia. Abre aí. Alerta de pedestres. Aviso de saída de faixa. Como eu falei. Este carro. Nesta configuração. Não vem com o ACC. Certo pessoal. Deixa eu desligar ele aqui. Que a gente está dentro do salão. O vídeo de hoje foi este. Mostrado aí. Mini Cooper S. 2023. Nesta cor verde. Bem bonita. Vou deixar o nome certinho. Para vocês. Na descrição. E o contato do nosso vendedor parceiro. Também. Um grande abraço. E até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.